Lembrando que o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão sobrevive de ajuda. Então é muito importante que você participe desta campanha. A campanha que a gente está anunciando é para você não esquecer que se você não ajudar, outras pessoas podem ficar sem ajuda. E a Santa Casa sobrevive dessa ajuda que você vai poder fazer. A partir de agora a gente vai estar conversando sobre o sorteio, que você vai poder inclusive ganhar um troco, e troco legal. No dia 17 de dezembro, às 19 horas, no programa do Ricardo Borges, vai acontecer o sorteio de show de prêmios da Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão. Eu estou com o diretor clínico, o doutor Renato, que vai explicar para a gente. Renato, está confirmado, dia 17 de dezembro, o show de prêmios será divulgado, o sorteio, no programa Ricardo Borges. Às 19 horas. Então nós temos aqui um exemplo de uma cartelinha, está certo? Foram impressas 35 mil cartelas, não vendemos nem mil ainda, nem 500, não vendemos não. Estão à venda, cada cartela custa 10 reais, está certo? E trata-se então de um bingo, que será realizado dia 17 de dezembro, lá no Ricardo Borges, está certo? E a gente precisa da colaboração da população para que nos ajude, que compre uma cartelinha, né? De repente ganha um prêmio aí, olha só, os prêmios são bons. O quinto prêmio mesmo é 2 mil reais. O quarto prêmio, 3 mil reais. O terceiro prêmio, 10 mil reais. O segundo prêmio, 15 mil reais. E o primeiro prêmio, 20 mil reais. Imagina, se você ganhar o segundo ou o primeiro prêmio, 20 mil reais, você vai ter um final de ano maravilhoso, está certo? E você ajudou a Santa Casa aí, para que a gente consiga pintar a Santa Casa, está certo? Fazer manutenção de luzes, fazer manutenção da parte elétrica, enfim. São pequenas coisas, mas que demandam dinheiro e que a gente precisa realmente da ajuda da população. O hospital é muito grande, nós somos em 630 funcionários aqui. Então é uma carga pesada financeira, né? A gente conta com a população, com a ajuda da população, para comprar a sua carteirinha do show de prêmios, está certo? Ou compre uma cartela, ou compre também já um bloco, né? O bloco tem 20 cartelinhas e você vai concorrer a esses prêmios aí que foram separados aí para a população. O pessoal que está perguntando, né Renato? Em todo o comércio, o pessoal do comércio está ajudando, aqui na própria Santa Casa dá para comprar. Está na região, o pessoal também tem disponível essas cartelas. E claro, no dia 17, o senhor e toda a diretoria vai estar no programa do Ricardo Borges, às 19 horas, para a gente anunciar o resultado do show de prêmios desse 2021. Exatamente, vai ser feito o sorteio lá, como foi feito ano passado, né? No bingo, enfim, ao vivo, né? E a gente conta com a ajuda da população para que compre a cartelinha, tá? Nós temos aqui na Santa Casa, na recepção, pode vir aqui comprar, está certo? Existem impostos de venda também, algumas lojas do comércio estão vendendo também, tá certo? Então não é difícil não, é só chegar aqui na Santa Casa, dizer, olha, eu quero uma cartelinha, custa 10 reais e já sai com a sua cartelinha com duas, com três, com quatro, tá certo? Para ajudar, para nos ajudar aqui nesse novo momento que estamos passando na Santa Casa. Os Covid estão abaixando, graças a Deus, foi difícil, mas conseguimos ajudar, conseguimos ajudar a maioria das pessoas, né? E agora passa um novo processo de melhoria dos serviços, da atenção, tá certo? Do cuidado do paciente.